Aí ele, então, foi estudar lá na escola em Campinas e comprou uma terra em Mato Grosso para plantar café. O que acontece? Nesses próximos anos, Douglas, é interessante, foi quando os Estados Unidos teve um boom, se tornou uma super, superpotência, o que aconteceu com os investimentos dele? Foram as alturas. Aí eles se tornaram multimilionários. O que ele fez? Quando ele viu isso, ele falou, nem preciso plantar café. Ele vendeu o terreno e toda a vida ele mesmo tirou do bolso, eu não estou exagerando, milhões e milhões para investir na obra. E se autossustentou e sempre autossustentou, e apoiando e construindo igrejas. E quando eu estava crescendo, porque meus pais viviam uma vida muito simples. muitas vezes a gente estava andando de fusquinha, nunca faltava nada em casa. Mas uma vida muito simples, casa simples. E quando eu era o caçula, aí meus irmãos mais velhos um dia falaram assim para mim, ah, não, porque a gente tem muito dinheiro, nós temos milhões nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Aí eu falei, mentira. Falei, mentira. Aí eu fui lá, falei com o papai e mamãe, papai e mamãe, é verdade isso que a gente tem muito dinheiro e tal. Eles falaram, é verdade, meu filho. Eu falei, então, se é verdade que a gente tem tanto dinheiro assim, por que a gente vive uma vida tão simples, tão regrada e tudo? Eles falaram, para poder a gente realmente ter ainda mais para ganhar vidas para Jesus, meu filho. Porque eu cresci vendo isso, Douglas. Vendo meu papai e minha mamãe chorando por almas. E uma família sempre cheia de amor. Eu estou lhe dizendo, Deus é minha testemunha. Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutirem. Talvez até discutiram atrás de portas fechadas. Escondido. Mas na frente de vocês... Olha, Douglas, era um pedaço do céu. E muito amor, e muita paixão para Jesus, e culto doméstico. A prova é que todos os cinco filhos se tornaram missionários, apaixonados por Jesus, e agora todos os netos, e agora até os bisnetos. É uma coisa linda que está acontecendo e aconteceu. Então, nós crescemos assim. Minha mãe, do lado da minha mãe, uma vez nós voltamos para os Estados Unidos para a reunião da família. E do lado da minha mãe, aquele luxo. Sem brincadeira, nós chegamos no local e lá estava um primo com uma Ferrari. Você está brincando? Nesse nível? Nesse nível. Outro primo com seus aviões, plural. Não, não estou brincando. Mais do que um avião. Para que é uma pessoa? Pois é, é loucura. E meus tios com aqueles carrões, aquela loucura. Deus é minha testemunha. Cara, que nem um momento, nem eu, nem meus irmãos, ficamos com inveja. Não, a gente amava nossos paris, e amamos até hoje. Mas, a gente ficava pensando entre nós lá. Mesmo a gente se sentindo tão deslocado, que nossa roupa era tão simples, daquela coisa toda. Mas a gente ficava pensando, cara, que privilégio que nós temos, que nós estamos vivendo para a eternidade, para valores eternos. A gente está ganhando almas por Jesus. Que honra que nós temos, cara. Aí, olha o que acontece. Um desses meus tios, quando ele estava com uns 85 anos de idade, ele era mais velho do que minha mãe. A minha mãe, de todos os irmãos, ela era a mais inteligente. Ela que estava posicionada para ser a mais rica, a mais poderosa. Porque a minha mãe realmente era. Ela tinha uma mente fora de série. E ela era uma grande empresária. E eles todos sabiam disso. E quando ela decidiu ser missionária, para o Brasil, que naquela época, em 1956, para eles o Brasil era só selva. Só mata. Eu cheguei até, quando eu voltava para os Estados Unidos, em vez em quando, meus amigos me perguntavam se eu usava roupa no Brasil. É nesse nível. Aí, quando minha mãe veio para ser missionária, eles acharam ela doida. Você está louca. Você perdeu sua mente. Mas o que acontece? Esse tio não era crente. E, com 85 anos de idade, minha mãe estava fazendo 76 anos de idade. E aí ele manda uma... Não, não. Perdão. Ele estava com 75 e ela estava fazendo 66. Eu acho que era isso. Eu não lembro bem. Agora, o cara confundiu um pouco. Eu só sei que ele mandou um cartão de aniversário. E eu, na casa dos meus pais, lá na Amazônia, eu sempre tive liberdade, no quarto deles, de ver tudo. E eu estou lá no quarto dos meus pais, eu vi na estante aquele monte de cartão de aniversário, que mandavam... Na época, era tudo por correio mesmo, correio simples. Aí eu vendo os cartões e lendo os cartões de aniversário da minha mãe. E um dos cartões era desse meu tio. Um desses tios milionários, casa na Europa, aquela coisa toda. Aí eu, lendo o cartão dele, ele falou assim... Feliz aniversário, mana, te amo demais. Eu lhe admiro muito. Aí ele falou assim... Eu queria ter vivido a minha vida como você viveu a sua vida. Ele já estava com 70 e tantos anos de idade. E ele falou... Eu queria ter vivido a minha vida como você viveu a sua vida. Ele, olhando para trás, viu que não adiantava nada. Todos aqueles milhões. Aí depois, esse tio nos visitou lá na Amazônia. E na sala da nossa casa, ele entregou a vida para Jesus. É mesmo. Ele ainda... Quando voltou para o Saninho, ainda foi batizado lá nos Estados Unidos. Que lindo. E tudo. É muito... Mas é exatamente isso. E a gente precisa olhar para a nossa vida para ver se ela corresponde a isso que nós dizemos crer. Isso. Se eu creio que há uma vida eterna... Isso. Não faz sentido esse acúmulo aqui. Pois é. Não faz sentido. Eu até usei esse exemplo de alguém... Imagina que você vai morar dois, três anos nos Estados Unidos. Você sabe. Você vai morar dois, três anos nos Estados Unidos e vai voltar. Sim. O que você vai fazer com o recurso que você ganha lá? Você vai comprar casa lá? Você vai comprar um monte de carro lá? Não. Porque você vai vir embora. Exatamente. Você vai começar a mandar tudo para onde você vai passar toda a sua vida. Exatamente. E é isso que Jesus fala. É engraçado que Jesus não fala, não acumulem riquezas. Ele fala, acumula no lugar certo. No lugar certo. Exatamente. Exatamente. Você vai passar o resto da eternidade. Isso. Então, acumula no reino de Deus. Meu pai sempre dizia aquele ditado do City Stud. Somente uma vida nós temos e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. O John Piper disse que a mãe dele deixava na cozinha, tinha uma plaquinha, né? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Uau! É forte. E aí os seus pais, eles vêm para o Brasil para começar, então, um trabalho missionário. Missionário, isso mesmo. Meus pais vêm de famílias muito prósperas, especialmente do lado da minha mãe. É mesmo. Madeireiros e grandes lojas de departamento, milionários mesmo. E o meu pai era de agricultores, então eles eram, tipo, classe média de agricultores, só que eles tinham muita terra. E, de repente, o preço da terra nos Estados Unidos foi lá para as alturas. Então, eles também acabaram ficando muito... Caram milionários. Então, meus pais, apesar de serem muito piedosos, todos os dois ainda jovens, muito apaixonados por Deus, mas muito mesmo, mas muito prósperos. E, engraçado, porque meu pai, totalmente contrário à igreja, à nossa igreja nos Estados Unidos, na época, a nossa igreja não acreditava em missões. Não acreditava. Falava assim, olha, se Deus quer que os povos além mar conheçam a palavra, a verdade, ele vai... Se revelar, mano. Ele vai se revelar lá, sem a sua ajuda e nem a minha. Eles falavam assim. É mesmo. Então, meu pai, até uma coisa totalmente fora da caixa, que ele, de coração, ficava pensando, desde pequeno, que um dia ele queria ser missionário. E ele não tinha histórico para isso e nem tinha base para isso. Nós não. Nós estudamos todas as histórias dos missionários. Mas meu pai foi uma coisa muito sobrenatural mesmo. Depois de casado, feliz da vida com as empresas e tudo. E meu pai amava a agricultura. Então, ele também tinha as fazendas. E ele... Isso aqui, muito antes de eu nascer. Então, nós estamos falando o quê? Muitos anos atrás. Décadas. Meu pai está voltando do trabalho, dirigindo tratorzão, pôr do sol. E ele, feliz da vida. E Deus... Ele ouviu a voz de Deus. Deus falou assim. Você está feliz, né? Ele falou. Estou muito feliz. Minha família está tudo indo bem. Aí Deus falou. E o que faremos sobre os milhares, as milhares de pessoas além mar que nunca tiveram o privilégio de ouvir nem pela primeira vez o meu evangelho? Aí meu pai sabia que, sabia que, sabia que ele tinha que ser missionário. E ele foi falar com a liderança dele. E a liderança falou. Não, não, não. Nós não acreditamos nisso. E meu pai é muito submisso. Então, ele esperou mais alguns anos. A história é cumprida, mas ele ficava voltando até receber a liberação dele. Ele ficava indo falar com a liderança. Isso. Por submissão. Então, ele acredita que, e nós acreditamos até hoje, que a não ser que a liderança estiver mandando a gente fazer uma coisa diretamente contra a palavra, a gente deve procurar fluir com a liderança. Aí, quando a liderança falou. Tudo bem. Então, você pode ser missionário, mas nem pense em contar com o nosso apoio financeiro. Meu pai falou. Não, não tem problema. Eu vou me autofinanciar. Então, meu pai, ele investiu em bolso de valores, em imóveis, etc, etc, etc. E trouxe também para o Brasil uma importância de dinheiro. E vale ressaltar que a primeira palavra em português que meu pai aprendeu foi no avião, quando ele viu lá, ex-saída. Aí, ele trouxe uma importância pensando assim. Eu vou comprar uma terra, vou plantar café e vou me autossustentar. Então, ele veio primeiro para Campinas, porque tem até hoje uma escola para ensinar português para estrangeiros. Ele veio fazer a escola, aprendeu bem português. Isso foi em 1956. 1956. É. Eu nasci alguns anos depois. E aí E aí E aí E aí